As pequenas e micro empresas já passam de 10 milhões no Brasil e empregam mais da metade dos trabalhadores com carteira assinada. 52% dos empregos vem dessas empresas. Agora uma campanha quer estimular os brasileiros a consumirem serviços e produtos dos micro e pequenos empresários. Acompanhe na reportagem da NBR. Na hora de colocar o pé na estrada, tem muito viajante que prefere se hospedar em locais como esse. É um hostel, tipo de hospedagem alternativa, geralmente mais barata do que as redes hoteleiras. Reinaldo resolveu trocar de carreira e apostar no pequeno negócio. É uma grande aposta e a gente cumpre um papel importante na sociedade por oferecer um serviço de qualidade com preços muito competitivos em relação às grandes empresas. Eu acho que vale a pena sim explorar os pequenos negócios. Os empreendimentos no ramo dos pequenos negócios, como é o caso do hostel aqui do Reinaldo, continuam com força. Segundo os números do Sebrae, só nos primeiros seis meses deste ano foram criadas quase 730 mil micro e pequenas empresas. E o saldo também é positivo nas vagas de emprego, 116 mil. É para incentivar o consumo desse tipo de produtos e serviços que o Sebrae lançou o movimento Compre do Pequeno Negócio. Aquelas empresas que faturam no máximo 3 milhões e 600 mil reais por ano. O que a gente quer fazer com este movimento Compre do Pequeno é fazer com que o cidadão brasileiro, o consumidor brasileiro, veja a importância que é consumir da pequena. Consumir da pequena significa gerar emprego, renda, significa melhorar o seu bairro, a sua cidade. Portanto, nós vamos trabalhar um movimento para fortalecer os pequenos negócios no Brasil. Nenhuma economia do mundo é forte se os pequenos não forem fortes.